Maria Trata Maria de noite Eu sou Maria de dia Eu sou Maria da igreja Eu sou Maria das Marias E de bar em bar E de copa em copa Sou Maria Padila A Maria das Marias E esse é o lamento de noite e de dia Eu sou Maria Padila A Maria das Marias Maria Trata La Matingueria Maria Trata A Peticeria Bombadilha Maria das Trata Bombadilha Maria quebrada Bombadilha Maria das Trata Bombadilha Maria quebrada Eu sou Maria de noite Eu sou Maria de noite Eu sou Maria Zedia Eu sou Maria da igreja Eu sou Maria das Marias E de bar em bar E de copa em copa em copa Eu sou Maria Padila A Maria das Marias A Maria das Marias E esse é o meu lamento Bombadilha Maria da Estrada Bombadilha Maria quebrada Eu sou Maria de noite Eu sou Maria Zedia Eu sou Maria da igreja Eu sou Maria das Marias E de bar em bar E de copa em copa Eu sou Maria Padila A Maria das Marias E esse é o meu lamento De noite e de dia Eu sou Maria Padila A Maria das Marias Eu sou Maria 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 Eu sou Maria